O programa Erasmus, nos últimos anos, proporcionou milhares de jovens portugueses uma experiência internacional de grandes resultados. Eles puderam renunciar com uma visão diferente do mundo, enfim, que o mundo não acaba nas nossas fronteiras, muitos deles concluíram os seus cursos e constituíam hoje uma massa crítica importante que pode ser aproveitada pelas empresas e do próprio Estado para serem injetados nos mercados externos como divulgadores, promotores e diretores de vendas, de marketing, etc., isto é, levar a economia portuguesa até o estrangeiro, já pela mão e com a intervenção de gente jovem, já muito qualificada, que existe, e existe, e creio que estará muito disponível para isso. Eu conheço alguns exemplos notáveis e de sucesso, acho que isto se pode multiplicar por muitos.